Aê rave das favelas, brabo de verdade hein, brabo de verdade hein A partir de agora, a festa vai começar, todo mundo vai dançar Só as melhores, e não tem pra ninguém Se não aguenta, porque veio Sente só a pancada no peito Aê, todas as favelas, todos os fluxos de rua já sabe né DJ Douglas, vai, é ele de novo Quer ir embora, pode ir embora, porta aberta A vontade só não vale ligar Dizendo que tá com saudade Quer ir embora, pode ir embora A porta aberta, a vontade só não vale ligar Dizendo que tá com saudade Quer ir embora, pode ir embora A porta aberta, a vontade só não vale ligar Dizendo que tá com saudade Fogo no parquinho, manda ela virou poteiridão 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 Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da ruivinha do rabetão Dançando rave ou manda ela, sei qual é tua intenção Mais carinha de safada batendo o popo no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, cai em qualquer papo Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, cai em qualquer papo Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, cai em qualquer papo Tch 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 t Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma